É o medre, é a cão com produções, é o medre de quebrada, pega visão, é a ver na voz, ó Hoje em dia pouco me convém, hoje em dia nada me distrai Tô focado na nota de cem e sempre conservando a paz Seu progresso não me acrescenta, também tô na minha luta mal reta Achar que a bala os mente blindada, porque na favela tu tá de golfeira Ó, 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 foi na busca na caroa, esgotar de chuva vira fora Disseram que eu não era objetivo, busque a vitória pra minha coroa Fica aqui na foca e se adiantar, não se estilo pra não me igualar Não queira ser melhor que os outros, já já a sua hora também vai chegar, ó Hoje em dia a rotina tá bem, hoje em dia ela chama de neném Mas papo de bandida não me admira que hoje, ó Nós tá de mil e cem, nós tá de citroen, porque ela vem que vem É o teu CD novamente, que é tipo como vai Eu saquei da tenera e fui de jet na minha quebrada Nem vou contar o que eu passei toda a caminhada Além de dar fuga na cunhada, ainda brotou foi polícia E eu super tenera, dois escapos, carenada, coisa mais linda Parque rua do grau que é bololovral e hoje eu não quero saber Vou distrair a mente, pois amo as machas um pouco bem mais que você E eu digo acredita cunhada, que eu já malagarei o meu Se tu tá na garupa, pique mochilinha, só me acompanha em todos quebrão Mas se quiser ficar em casa, é certeza que eu vou fugir Vou pra rua do grau que chamei, não quer ir, então fica aí É só macha em cima de macha, se a cunhada brotar eu dou fuga Eu até gosto dela, mas amo a tenera e sou apaixonado nessas loucuras É só macha em cima de macha, se o polícia brotar eu dou fuga É que eu tô de primeiro jogo, aí pra segunda sumiu do retrato da viatura É só macha em cima de macha, se a cunhada brotar eu dou fuga É até gosto dela, mas amo a tenera e sou apaixonado nessas loucuras Segura, caralho Calma o bicho, ó Fé pra vencer, vou acreditar Favela vive, estrela vai brilhar Diamante foi tirado da lama Entrou em campo e mudou o placar Mundo tá sujo, eu não vou me sujar Valios tentaram me desanimar Mente focada no objetivo Nunca percar o seu dom de sonhar Mas no passado ela desprezou E no presente vê o meu valor Viu eu no jet com a melhor amiga Viu a baiqueira virar um trator Viu eu no jet com a melhor amiga Viu a baiqueira virar um trator Traz a taça pra favela Medalha no peito coroa sorrindo As vizinha fofoqueira tá observando As progresso fluindo Mas agradeço a Deus por ter cumprido a promessa na minha vida E do alto fez a troca justa Trocou a tristeza pela alegria Mas traz, traz a taça pra favela Traz a taça pra favela Medalha no peito coroa sorrindo As vizinha fofoqueira tá observando os progresso fluindo Mas agradeço a Deus por ter cumprido a promessa na minha vida E do alto fez a troca justa Trocou a tristeza pela alegria E do alto fez a troca justa Trocou a tristeza pela alegria Temos esse mercado de terra e navão incerto No papel da vida eu quero a cena toda Jamais vou ser mais um coadjuvante Eu sempre acatei os conselhos da minha coroa A cor de vidro tem veja de diamante Mas hoje até que a vida melhorou Menor de 17 com mais de 20 roubo Tem a tal teneira, a triunfo e a vestrão Tem a paradeira, o aducado e o ronitão Várias cilindradas de diferente marca Mas é no estilo que ela se amarra Trajadão de Nike como a Juju na minha face E aí todo canto da tira elas me reconhecem E aí todo canto da tira elas me reconhecem MCPHS, fechadão com a Congo Produções Tá ligado? É assim ó Vou sacar meu zobozão Vou sacar a minha tag Saquei dos retrovisores Que hoje eu vou pro baile E a tela que me negou Hoje me chama no chat Que é que me chama de amor Mas de amor eu tô suave Que é que me chama de amor Mas de amor eu tô suave É que eu já tô compromissado com a sacanagem É que eu já tô compromissado com a sacanagem Então saca dos louvôzão A bicho dá dois escape Acelera o meu tosão E vamo para a imagem Eu canto é de falsa amizade Quero comigo só os verdade O Zé Povinho avistou Quando eu tô passando O meu zobô e a princesa Se encantou Quando eu vi uma louca passando a minhão Montra aqui, ó A chave tava eu lá em cima do meu foguetão Tava eu lá em cima do meu foguetão Ô mãe, corre o pouco aqui fora Pra ver que daora a nave que eu lancei Vamo ver se tu se recorda Aquele hot wheels que eu te falei Que eu pedi que eu employ Só que o cash era baixo Pois é, o igual eu lancei Só que agora foi um semio mais alto Quem gira em um magrelo, um ranhente Só que o seu talento conquistar o mundo Quem pensou que o raciocínio era lento Hoje escuto o som dos vagabundos Que não terminou o estudo E que teve uma baixa renda Que sofria bullying na escola Porque no recreio comia merenda Gata, vem se tu lembra Os 30 mil beijos que eu te pedi E você negou E a porra daquele poema que eu descrevi E você rasgou É, hoje o mundo girou E ela sofre de remorso Se estourando no uísque iludida Pensando que dessa bandida ainda gosto Cada corte é uma lembrança E a dose mistura com água salgada Do teu rosto que escorre Lembrando das décadas passadas Quando eu não tinha nada E você me desprezava Só que eu que dou as cartas E pra essa partida tu nem foi chamada Cada corte é uma lembrança E a dose mistura com água salgada Do teu rosto que escorre Lembrando das décadas passadas Quando eu não tinha nada E você me desprezava E você me desprezava Hoje é eu quem dou as cartas E pra essa partida tu nem foi chamada A morte destrói uma família E até impossibilita Seus membros voltarem a sorrir Como era antes Coroa minha culpa nunca foi sua Foi dessa minha loucura De querer fazer você sorrir No ilícito você nunca aceitou Sempre buscou direcionar seu filho Pro caminho certo Para que sua vida possa aproveitar Acordar cedo e se arrumar Seguir pro trabalho no busão lotado Esse foi o exemplo Que sempre foi me passado Infelizmente eu não fui mente aberta Pra aceitar a sua solução Então me joguei no mundão Achando que seria a resolução De todos os meus problemas Mas eu tava enganado O dinheiro que vem fácil Sai o dobro mais rápido Não vale a pena Se arriscar por tão pouco Analisando as consequências Posso sair dessa situação morto Ou até me encontrar preso Passando maior veneno Mas ainda eu vou tá vivo Pronto pro novo começo E a morte, a morte A morte destrói famílias Já tem impossibilita Seus membros voltarem a sorrir Como era antes Coroa minha culpa Nunca foi sua Foi dessa minha loucura De querer fazer você Sorrir no ilícito Ela pousou na minha picada E ficou encantada Quis colar na bacana Dos mentes Prazer é todo meu Vai gata Sorteiro casado Oi fala pra me copiar Sua quebrada E ela me respondeu De bate e pronto Nós é do capão redondo Tu pode ficar Sussanada Costa Toda nos tra... Eu tô relax Oi nós aqui do extremo leste Que a quebra da tiradentes Rona morra Disciplina Pra nós maloca Foi o D Sentar na mente da princesa Tô pior na meia-meia Oi conheceu Minha navona Vamos comigo sereia Colocar os pés na areia Lá tu vai conhecer Pernão Dinorão Neste capa estrada Vem de CB mil Que foi do trecho Mas essa já subiu Cabe lá o vento Eu não degradei Uma dona tava A duzentos até na TV Não foi eu apareci Uma dona Joga pra falar de novo É tipo como? Ó É um soco na cara das vagabundo Barulho da raiabusa Que te assombra e sei que te assusta Eu tô de jet no pião Só loucura E aquela puta Quer subir na garupa Mas aqui não Porque no tempo que eu sofri Lutei tudo que eu escrevi Lembrei você Não tava comigo E agora quer montar Só porque eu tô cheio do dinheiro Menozinho, uma louqueira E na quebra do teu virou mito É um soco na cara das vagabundo Barulho da raiabusa Que te assombra e sei que te assusta com o caralho É um soco na cara das vagabundo Exato Que é o nosso lema A nossa maior virtude Mas eu tô na fariboa Na fariboa Com fome de leão Pegurando as viúas Com minha favela Favela amada Eu mando um salve É pra minha molecada A satisfação não perca O dom de sonhar Talvez eu nem sei Ser melhor que eu lembrei Mas talvez eu nem sei Eu nem sei Ser melhor que eu lembrei Ser melhor que eu lembrei Ser melhor que eu lembrei Ou então sai da minha bota E não me procura mais Pode ir embora Eu que não vou correr atrás Vai te demorar tensão E ativei de busão Você me desprezou E me trocou por um boyzão Mas saiba que o mundo deu voltas Você vai querer voltar Mas aí já vai ser tarde E suas amigas eu vou pegar Que é aventura em alto mar Aventura em alto mar Surfando igual Medina E jogando igual Neymar É aventura em alto mar Aventura em alto mar Surfando igual Medina E jogando igual Neymar Puta porra, rapaz Surfando igual Medina Costurando igual Neymar Vai no menos assim, ó EHS na voz, senhor Novamente, tá ligado Ontem eu passei de bicicleta Na porta da casa dela Tentei trocar um papo Mas sua voz ela negou Eu me lembrei De quando eu era menor Desde a primeira série Essa mina me ignorou E eu completei meus 15 anos Arrumei um trampo E foquei nas minhas letras Um dia vai chegar o dia E eu persisto cantando Quando Deus me abençoar Mãe vou te dar uma grana preta E eu lancei meu foguetão Eu tô riscada Pra me realizar Patrícia que não dê atenção Me ligar em pó e me mandar mensagem O que eu não quero pra mim Pra ti não vou desejar Pois dizem que o mundão da volta Eu tô aqui pra provar Pra lá na lenda tem Cheguei perto do rei Sempre buscando eu Sem prejudicar ninguém Fome às vezes passei Nem sempre é fardaceia A neurose dos maloca É ver boy chorando De barriga cheia Se tu caiu Levanta Machuca ou casa Sara Espera senta Não adianta Então corre Levanta não para Se tu for botar cara Nem vem maquiado Pois se ando olhando pra frente Eu conheço que tão do lado De quem vale criticar E falsas alegrias Teu guarda-roupa lotada E a geladeira vazia Se for preocupa Coroa Não corre a noite inteira Vai por necessidade Que o crime não é brincadeira Dinheiro traz poder Dinheiro traz amigo Dinheiro te deixa forte Mas não protegido Pois a maldade O inimigo Não foi feito pra acabar Foi feito prata no convívio E pra saber lidar É precisão Não emoção Não vai por círculo de intenção Não se envolve por fama Eu sei que a vida é louca E eu nesse mundo cão Vou valorizando os que realmente me amam É precisão Não emoção Não vai por círculo de intenção Não se envolve por fama Não Eu sei que a vida é louca E eu nesse mundo cão Vou valorizando os que realmente me amam É o Kito Pou, Pou Jama Salve família novamente MC Neno E agora nós vai tá finalizando Tá ligado Pois nunca me falo Falta o interesse E sim oportunidades O governo não ajuda Então o crime acolhe De menor a de maior Adulto até idoso Aqui não tem faixa etária Pra ser criminoso Hoje ele tem 14 Amanhã tem 21 Hoje rouba de pistola Amanhã de M4A1 Hoje se encontra livre Amanhã pode tá guardado Pode amanhã ser vivo E de noite ser um finado Realidade amarga Mas infelizmente é isso Sabemos que a vida é louca Então seja criativo E a cada passo dado Se sinta agradecido É Deus que tá no comando Nos guardando do perigo Tá ligado Nosso propósito Foi escrito pelo divino Senhor me abençoe Me tire da contramão Mas enquanto eu tiver Nela me mostre sua direção E se caso eu cair Peço que me seguremão Eu levo a vida Não conhecei a consequência Da minha opção Pois nunca me faltou interesse E sim oportunidades O governo não ajuda Então o crime acolhe De menor a de maior Adulto até idoso Aqui não tem faixa etária Pra ser um criminoso Hoje ele tem 14 Amanhã tem 21 E hoje rouba de pistola Amanhã de M4A1 Hoje se encontra livre Amanhã pode tá guardado Pode amanhã cê vive de noite Ser um finador Pode amanhã cê vive de noite Ser um finador Pode amanhã cê vive de noite Ser um finador Esse tom é de quebrada Vamos puxar e finalizar desse jeito Tô preparado Tá bem Levando sonhos Além Que me faz ser imbatível E lutar com os inimigos De bem Cê canta funk Só que nós canta Sou moleque De sampa Sou moleque É movente Sou consciente Sou menino adolescente Da cidade De Tiradé Da cidade De Tiradé Bate abraço Te amo, filho